Uma das palavras que a gente mais repete aqui no canal, sem dúvida nenhuma, é a palavra protagonismo. Uma palavra que representa muito a fase que o clube vem vivendo. Eu acho que esse sorteio, de certa forma, deixou muito claro que o Atlético não é um protagonista sul-americano. É um clube cabeça de chave, é um clube que ninguém quer enfrentar, é um clube que é o atual vice-campeão. E quando sai o sorteio e a gente pega um grupo difícil, a gente não tem que pensar com a cabeça do Atlético, da Libertadores de 2017 ou da Libertadores de 2014. Eu acho que o protagonismo tem que vir do coração e da cabeça de cada um de nós. Parte daí é a mentalidade vencedora. Parte daí é a mentalidade que sonha em conquistar a Libertadores da América. Ah, poderia ser mais fácil, Tiago? Poderia. Poderia. Mas não é. E tá tudo bem. Porque eu acredito muito nesse Atlético, eu acredito muito na capacidade de competir desse Atlético, eu acredito muito na força da baixada, eu acredito muito no que esse clube virou internacionalmente. As últimas duas temporadas do Atlético em competições internacionais, um título em 2021 e um vice-campeonato em 2022. Um vice-campeonato de Libertadores por detalhe. Eliminando Palmeiras, eliminando LDU, eliminando Penharol, eliminando Estudiantes, eliminando América. Sabe? A gente não chegou lá por acaso. Até porque ninguém chega duas temporadas seguidas por acaso. E eu acho que tá na hora do Atlético bater no peito e falar sobre o protagonismo. Eu acho que tá na hora do Atlético bater no peito e assumir esse posto de verdade. O Atlético, hoje, é mais protagonista da América do Sul que o campeão de Libertadores, Galo. Mas tem dificuldade de chegar na final. Ganha até de boas campanhas, mas tem dificuldade de chegar na final. Libertar e a Alianza Lima é outra conversa. E assim, respeitando muito Libertar e a Alianza Lima, que são times que eu acho que de alguma maneira podem dificultar pra gente. Mas eu acho que a conversa do Atlético nessa fase de grupos é muito com Galo. É muito com Galo. De quem vai conseguir se impor mais, de quem vai fazer o melhor jogo. O Galo tem os argumentos, que já jogou Libertadores, se classificou até com uma certa folga contra milionários e cara bobo. A gente vem de um aproveitamento excelente no campeonato paranaense. Não é time em crise contra time que tá vivendo um momento incrível. É time bom, que tá vivendo um bom momento, que pode ser campeão no começo de temporada, contra time bom, que tá vivendo um bom momento, que pode ser campeão no início de temporada. Então, assim, esse duelo, vai ser foda? Vai ser foda. Mas eu acredito muito no Atlético. Eu acredito mais no Atlético contra o Galo, do que no Atlético contra o Cascavel. E não é que eu tô cantando vitória antes. Mas eu sei como o Atlético, ele se comporta em jogo grande. E desculpa, se você vier fazer comparação com a Copa do Brasil, não faz sentido nenhum. Naquele ano, era um Atlético extremamente cansado de toda a temporada, com muito menos investimento que o Galo, o melhor ano da história do Galo. Então, esquece essa comparação. Tá tudo muito mais equilibrado, tá tudo muito mais próximo. O Atlético Mineiro é um grande time, é um time forte, investiu bem, contratou bem. Mas a base vice-campeã da América do Clube Atlético Paranaense, eu confio demais. Eu confio muito em Fernandinho, eu confio muito em Bento, eu confio muito em Kelvin, eu confio muito em Thiago, eu confio muito em Terence, eu confio muito em Vitor Roque, eu confio muito em Pablo, em Coelho, em Canóbio. Eu confio que o Atlético, ele vai entrar em campo, pra passar de fase, mirando uma belíssima colocação, na classificação geral, na fase de grupos. Porque é isso que o Atlético, ele tem que mirar. A ambição, a rebeldia, os quatro ventos, ele não é soberbo, mas ele é ambicioso. O Atlético tem que entrar na Libertadores como um clube ambicioso. Vocês lembram como a gente entrou na Libertadores passada? E até na de 2020, as últimas duas Libertadores que o Atlético entra, ele entra destroçado. Seja por um mau momento, como foi no passado, ou seja por um desmanche, como foi em 2020. Não tem como não me empolgar com o Atlético entrando bem na Libertadores, bicho. É o nosso sonho. É o nosso grande sonho. É a nossa obsessão. Está na hora. Chegou o momento de ser campeão da Libertadores. E eu não vou falar isso quando o time estiver na final. Eu quero falar isso no primeiro jogo. Eu quero começar a sonhar no primeiro toque na bola. Não precisa de tantos altos e baixos como foi na temporada passada. O Atlético, ele pode fazer uma caminhada mais linear. O Atlético pode respeitar todo mundo. O Libertar vai trazer dificuldade, o Aliança vai trazer dificuldade. Mas a gente tem que se impor. É um vídeo que fala sobre coragem, é um vídeo que fala sobre vontade de ser campeão, é um vídeo que fala sobre tesão de conquistar. E o Atlético, ele cala a boca de mídia, o Atlético cala a boca de eixo, o Atlético cala a boca de quem faz questão de duvidar ele. calma aí, rapaziada, acabei engajigando, tô nervoso aqui falando, porque o Atlético, ele tem esse tesão de conquistar. Porque o Atlético, foi, porque o Atlético tem essa vontade. Então, assim, minha rapaziada, repito, respeito ao adversário, eu acho que é uma das grandes maneiras de trazer grandeza pra conversa. respeito ao adversário é uma das grandes maneiras de, assim, se manter e se impor como um clube grande. Mas, a maior maneira do Atlético respeitar o adversário é entrar em campo, jogar futebol, fazer grandes partidas como fez contra Estudiantes, como fez contra Palmeiras, como fez contra Libertá, como fez contra Caracas, na temporada passada, e mirar novamente uma final, pra aí sim poder mirar uma taça. Time a gente tem, fator casa a gente tem, experiência na competição a gente tem, personagens históricos na Libertadores a gente tem. Então, assim, quando qualquer time entrar na Arena da Baixada, ver a Buenos Aires inferior sem cadeira, a Fanáticos cantando, pulando, empurrando, apoiando, ver Luiz Felipe Escolari no banco, olhar pro nosso time, ver Terence, ver Fernandinho, ver Vitor Roque, ver Bento, ver Kelvin, ver Tiago, ver Eric, que ver Cittadini, ver Alex, todos extremamente competitivos. Ninguém vai e ninguém pode se sentir confortável enfrentando o Atlético Paranaense. Não se fala de furacão, não se fala de caldeirão do diabo, não se fala de território hostil. O Atlético, ele não tem que ser, não tem que ter um território hostil. O Atlético tem que ser um time hostil. Isso não significa distribuir porrada. mas ninguém nas Américas pode se sentir confortável jogando contra o Clube Atlético Paranaense. Faz parte do protagonismo, faz parte do projeto, faz parte do nosso sonho, faz parte do que a gente busca, faz parte do reconhecimento que esse clube luta há muito, muito tempo. E recomeça, mais uma vez, a Libertadores. Na temporada passada, a gente ficou por detalhe. Na temporada passada, foi por muito pouco que a gente não alcançou a glória eterna. E o nome, ele fala muito bem, glória eterna. É pra ficar pra sempre, é pra ser lembrado pra sempre. É pra você que tá vendo esse vídeo, lembrar dos jogos que você vai curtir com seus amigos, com seus familiares. O mais importante, no final das contas, é a gente chegar no fim da competição com uma sensação de dever cumprido. Não tem garantia de título nenhum. Mas, eu acho que essa sensação de dever cumprido, ela, carrega algumas obrigações. O Atlético, ele não entra mais na Libertadores pra disputar. O Atlético entra na Libertadores pra chegar longe. O grupo difícil, repito, o grupo difícil. Mas, não dá pra ficar se apoiando nisso. O grupo difícil, beleza. A gente vai engolir esse grupo difícil. A gente vai jogar o máximo que a gente pode pra gente chegar nas oitavas de final voando. Huracão não é copeiro? Então, vou sugerir terminar esse vídeo de uma maneira que eu tenho certeza que nem todos vão poder cantar, mas mentalmente todos vão idealizar juntos. Vamos, vamos, jogadores! O resto fica com vocês. tchau!